A gente é tão cedinho, mas olha, já tá dia. Cedinho não, né? Já vai dar quase 7 horas da manhã. Mas eu acordei mais cedo do que isso. Vou vlogar o nosso dia hoje pra vocês. Nós estamos indo passar o dia num parque que tem um lago, fazer churrasco lá. Nós estivemos lá no final de semana passado. Eu até comecei a filmar pra vocês, mas depois eu esqueci do vlog. Então hoje a gente vai, vai a família toda. E aí hoje eu vou vlogar direitinho pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Então é uma delícia aqui, gente. Esse lugar é muito gostoso. Como eu falei pra vocês, nós viemos pra cá semana passada. Só que na semana passada a gente ficou em uma outra área mais reservada. Essa que a gente tá aqui agora, ela é uma área com mais pessoas, né? Tem mais churrasqueiras, mais mesas. E se não chegar cedo, fecha. Daqui a pouco fecha e mais ninguém entra, porque não tem lugar pra todo mundo. Minha mãe colocou um paninho ali, vou estar ali sentadas ali, vão brincar. Mas a gente veio cedo pra conseguir pegar, né? Uma mesa, uma churrasqueira. E aí a gente vai passar o dia aqui. Daqui a pouco a gente almoça. Daqui a pouco não, né? Vai faltar muito. Mais tarde a gente acende nossa churrasqueira. E ali, gente, naquela direção pra lá, ó, tem um lago. E tem areia, parece uma praia. A sensação que você tem é que você tá na praia. Vamos levar a Estézinha pra brincar um pouco ali no parquinho, né, Esté? E o bom é que tem tudo isso, né? É parque, tem muito verde, tem o parquinho pras crianças. Ih, tá cheio de criança lá. A Esté vai amar. Aí tem a praia, né? O laguinho, fazendo churrasco. É, bonita? Ó, e o parquinho fica logo ali, gente. Nós estávamos aqui, ó. Nós estamos ali. Logo aqui tem o parquinho. E aí E aí Gente, vamos começar nosso churrasco agora. Já deve ser quase a hora do almoço. Olha, a churrasqueira tá acesa. Ó, churrasqueiro. E deixa eu mostrar pra vocês o que nós trouxemos. Ó, aqui a gente tem espetinho com coração de galinha. Esse molho aqui é especial, gente. Esse molho aqui é especial, gente. Muito gostoso. Ó, aqui tem uns temperinhos. A gente adora usar esse tempero lá em casa. Pra tudo. Ele é esse que tá aqui no vidro. Porém, a gente fez um mix e tem vários outros aqui dentro. É um segredinho de Mário. Aqui o sal rosa. Aqui é a comida que eu preparei ontem. Não vai dar nem pra poder mostrar agora. Depois eu mostro. Tô tudo rodando meu boleto. Cargada. Tô rodando meu boleto. Vovô Vandinha tá ali. O gordo. Dá um oi, gordo. É nóis. Tô daqui no irmão. A Esté tá aqui brincando com o Yakult. Né, Té, Té? E olha, gente, como já encheu. Olha, todas as mesas praticamente ocupadas. Isso aqui é só um lado do parque, tá? Tem outros também. Tô esperando a picanha. Tem sim. É, amor. Dá um oi aqui, dá. Fala oi. E é isso. Agora vamos pro churasquinho e depois a gente vai descer lá pra prainha lá. Pro lago, né? Que não é praia, gente. Ali é um lago, mas é que parece praia. Tem hora que eu penso que é uma praia. Gente, troquei de roupa, ó. Coloquei o macacãozinho, o biquíni aqui embaixo. Mas ainda que eu tô com a blusinha porque tá quente, mas não tá muito quente. Quando passa igual aqui pela sombra, dá um friozinho, sabe? E aí eu mantive a blusinha, mas eu fui tirar minha calça porque esquentou, né? E a gente também já comeu, né? Nós almoçamos agora, o nosso churrasquinho tava uma delícia, gente. Não mostrei pra vocês porque a gente tava lá comendo, né? E quis deixar todo mundo mais à vontade. Agora eu vou trocar a esterzinha pra gente descer. Pra poder levar ela lá na prainha, que ela tá louca pra ir na água. A pessoa tá lá embaixo me olhando, né? O povo pensa que eu sou uma maluca que fica conversando com o telefone. Mas é isso, estamos passando o dia aqui, tá gostoso. Só a gente mesmo, minha tia acabou que nem veio. Mas tá gostoso também. Ia ser bom todo mundo junto, mas ainda assim tá legal. Aqui, afoga. Você não sentiu minha falta não, bonita? Eu não queria que eu andava. Você continua comendo? É. Gente, ó, já limpamos a nossa bagunça, né? É assim, terminou de fazer, deixa tudo limpinho, recolhe o seu lixo. Limpa ali também, tá queimando o resto do lixo, ó. Tudo limpinho. E agora nós vamos descer. Nós vamos lá pra praia. E agora nós vamos lá. E aí, amor. Quer que tira? Quer que tira? Quer que tira? Gente, isso aqui, então, é o lado do lago, ó. O lago fica aqui, do outro lado o parque. E aí, amor. Vai! E aí, amor. E aí, amor. E aí. E aí. Você viu ela levantando os braços? Gente, olha que delícia É um lago E é super rasinho aqui Olha onde os adultos estão Não é fundo Um ambiente bem família E as pessoas Só podem tomar banho Onde tem a boia Só nesse pedaço aqui Até lá O marido está ali Com o gordo Gente, nós já estamos em casa Tomamos um banho Né, Esté? Vim finalizar o vlog Espero muito que vocês tenham gostado De passar o domingo com a gente Foi um passeio em família Foi bem delicioso Bem gostoso lá no parque Cometo que em outras oportunidades Eu também vlogo pra vocês, tá? Sempre que a gente fizer alguma coisinha diferente Assim que for legal Eu mostro pra vocês Não esqueçam de avaliar esse vídeo De comentar, tá bom? Compartilhar nas suas redes sociais De se inscrever aqui no canal E ativar o sino de notificações Um beijo Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo E ativar o sino de notificações